Mas sim, ela abriu o jogo, entrevista ao G-Show e disse que recebe muitos nudes masculinos, tá? Disse que é muita coisa enorme que ela recebe, falou que esses nudes masculinos aí ela recebe ali nos directs dela, às vezes até sem pedir, né? Quer dizer, ela não disse em nenhum momento que pedia, tá gente? Ela só falou que recebia, tá? É um ponto que a gente precisa deixar bem claro. Importante, né? Importante. Não mandem nudes não solicitados, gente. Gente, é horrível. É uma importunação. Com certeza. Eu não sei se você já recebeu, mas eu já recebi já umas fotos esquisitas. Tinha até uma pessoa muito estranha no Instagram. Lá vai. Eu vou contar essa história. Lá vai. Que essa pessoa, ela ligava por chamada de vídeo. Meu Deus. E aí, teve uma vez, foi muito engraçado, eu tava dirigindo e meu telefone tava no banco do passageiro, era pertinho aqui o lugar que eu tava indo, e aí, do nada, meu telefone toca, uma tela rosa, assim, eu fui ver, era uma pessoa do Instagram, eu já rejeitei, falei, ah, deixa pra lá, nem vou atender, não respondo. Então, não me mandem, não mandem nudes não solicitados pras pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Mas parece que a Roberta Miranda não se ofende, não, né? Parece que ela até falou pra... Deu uma incentivada ali, né? Olha, cara, de verdade, é uma situação muito peculiar, porque realmente é um contexto da Roberta Miranda falando sobre isso. Inclusive, ela falou o seguinte, ela publicou no Twitter dela, no último dia 13, a seguinte mensagem. A polêmica agora com o meu nome é porque um cara disse que fez algumas coisas a noite toda por causa dessa foto sensual. Ah, por Deus, se isso for pecado, nem sei. Gente, não tenho controle do pinto de ninguém. Enfim, convoco um punhetaço às 23 horas todos os dias de sua vida. Foi o que a Roberta Miranda escreveu no Twitter dela, que inclusive é um Twitter verificado, tá, gente? Não é alguém se passando por ela. Ela mandou essa aí. She's not shy. Ela não tem vergonha disso aí, não. Gente, olha. Então, às 23 horas, todos os dias, é isso? É muito específico, muito específico. É muito específico. A gente tem esse tweet? Não, eu quero, eu preciso ver este tweet. A gente tem. Tá lá, tá lá. A gente tem ele aí? Eu quero ver. A hora que tiver, coloca na tela, porque, pô, se é verificado. É ela mesmo, né? E a gente sabe que a Roberta Miranda é super tranquila, né? Ela é muito da zoeira, muito da brincadeira. Já tá aí? Coloca aí. Ah, eu não acredito nisso. Olha, e ela tá toda, toda na foto, hein? Sabe ali a foto pra gente ver? Olha, ela tá toda... Olha só. Olha, mostrando as partes ali, né? Quase que... Olha o que ela escreveu, ó. Vou ler de novo, vou ler de novo. A polêmica agora com o meu nome é porque um cara disse que bateu... Bateu... Tá escrito aí, né? Umas a noite toda por causa dessa foto sensual. Meu Deus, se isso for pecado, nem sei disso aí. A Roberta Miranda... Não, ela tá com tudo em cima, vai. A gente tem que admitir que ela tá com tudo em cima pra 62 anos, você falou, né? Ela tá com 66. 66 anos! Meu Deus, tá com tudo em cima. Tá na melhor, né? Na melhor fase, na melhor idade. Tá lindíssima. E se ela não se ofende, né? Que se divirta, pelo menos. Afinal, já mandou a foto mesmo? Então, antes, se divertir do que acabasse se ofendendo. Já nem aconteceu mesmo, né? Nossa, cara, é bom demais, cara. É porque o contexto é muito aleatório. É muito específico. Olha isso, ela convocou uma descabelada do palhaço coletivo aí, né? Coitado dos palhaços. Os circos que lutem agora, né?